Gente, mesmo agradecendo aqui no Snap, eu esqueci de avisar vocês que eu postei um textinho de agradecimento lá no Instagram, então quem quiser lá ver... Oi gente, bom dia! Hoje eu cheguei aqui com alguns lookinhos novos da Angels Culture, que é uma loja que trocava, que são alguns lookinhos assim porque eu vou começar na academia, então eu estou com um lookinho de academia. Vou mostrar pra vocês alguns. Nossa, olha o meu cabelo aqui que tá bugado. Tem várias coisinhas bem legais aqui, tem umas blusinhas muito tumblr que estão entrando agora em coleção na Angels, eu vou mostrar pra vocês. Pau da pra uma observação, esse short pra academia fica lindo na bunda, a bunda fica assim, ó, marcadinha, ai, tudo de bom, não é? É! Esse aqui é pra minha mãe, minha mãe faz academia também, então eu peguei um lookinho pra ela, da Angels, ela vai adorar. E agora, uma novidade. Chegou blusas novas! Da minha loja, tipo, muitas blusas, muitas blusas, tem mais aqui, tipo, tem muita blusa. Tem bonés também. E tem muita blusa que chegou nova. Aê! E agora eu vou anunciar pra vocês uma promoção muito legal que eu vou estar fazendo no canal. É o seguinte, eu queria brincar com vocês de um negócio que é customização. Vai funcionar mais ou menos assim, eu vou explicar melhor no Instagram e no Facebook, eu vou fazer uma live. Quando eu for fazer a live eu aviso vocês, mas não é agora, mas aí eu vou explicar melhor como vai funcionar essa promoção, assim, mais ou menos. O meu site é www.vitube.com.br. Lá você tem todas as roupas vendendo. Se você comprar uma blusa branca, tem que ser branca. Aí você vai comprar uma branca, customizada da forma que você quiser, e vai postar no Instagram e marcar a hashtag, a hashtag VitubeStore, e marcar a VitubeStore que é um... a conta no Instagram. Esse aqui, você posta no Instagram e marca e escreve a hashtag. Aí o que vai acontecer? As três melhores customizações vão participar do meu canal. Como? Duas pessoas vão mandar vídeos pra mim, fazendo perguntas, e vão entrar em um vídeo de respondendo perguntas. E a outra pessoa vai vir até a minha cidade e gravar um vídeo comigo. Com todos os custos pagos pra vir pra minha casa, gravar o vídeo comigo, conhecer a minha casa, conhecer a minha família, e gravar pro canal um vídeo só comigo, nós duas, eu e você, ou ele, sei lá. E outras duas pessoas vão participar do vídeo de perguntas, eu acho que dá pra entender. Aí, pra participar, é só entrar no site www.vtube.com.br, adquirir uma blusa branca e customizar. Pode cortar, pode fazer o que você quiser, e... e marcar. Aí você posta, marca a VitubeStore com a hashtag VitubeStore com a sua blusa customizada, e as melhores que eu vou escolher customizadas vão ganhar essas três pessoas. Pronto, é só você criar a sua customização do seu jeito, você pode pintar, pode tacar glitter, pode cortar, pode fazer o que você quiser, o que você sabe. E postar, marcando a loja VitubeStore no Instagram, e usando a hashtag VitubeStore também. Se você não tiver seu camiseta, você compra uma vitube.com.br, e tem que ser branca pra ficar todo mundo igual, pra não ser injusto, sei lá. Beleza? Quem não tem ainda, daí você compra lá no site, tem que ser branca, aí você customiza, e três pessoas vão ganhar. Uma, um vídeo exclusivo comigo no meu canal, vai vir até a minha cidade, com tudo pago certinho, e as outras duas vão aparecer um vídeo de respondendo perguntas, com uma pergunta com vídeo. Gente, fiz a live no Facebook, explicando um pouquinho melhor pra quem quiser assistir lá, meu Facebook é facebook.com.br, aí você vê lá, tem a live salva, bonitinha. Mas quem vai participar, eu aumentei os números, agora são três pessoas que vão vir aqui em casa, e mais dez que vão ganhar o vídeo, então tem muita chance de você ganhar, juro, tem muita chance. Mas quem for participar, já corre comprar a blusa branca no site, o site é v2.com.br, já compra, porque demora pra chegar, pra você conseguir ter tempo de customizar. Gente, pra quem não quiser pagar frete, tá vendendo em todas as lojas Ix, tá bom? Tem em Ribeirão, tem em Sorocaba, tem acho que em São Paulo, sei lá, Ix, pesquisa a loja Ix na sua cidade.